O corpo chegou ao cemitério Jardim das Palmeiras por volta das 10 da manhã. O velório foi reservado à família e amigos. Seu Francisco morreu na noite desta segunda-feira, aos 83 anos. Há algum tempo, o pai de Zezé de Camargo e o Luciano batalhava pela vida. Ele sofria, há alguns anos, com um enfisema pulmonar crônico. Porém, segundo a família, a doença já estava bem controlada. Mas outros problemas decorreram dela, como por exemplo, problemas nos rins e também no trato intestinal. Inclusive, nessa última internação, ele teve que passar por uma cirurgia no intestino. O que agravou ainda mais o estado de saúde do seu Francisco. E aí, às 11h05 da noite desta segunda-feira, dia 23, ele estava internado no hospital. Quando a pressão arterial dele começou a cair bastante. E aí, ele morreu após uma parada cardiorrespiratória. Ele teve que ir por um chamado divino. Mas se fosse deixar na vontade dele, no coração dele, eu tenho certeza que ele ia lutar até quando ele tivesse as forças. E não fosse limitado a ter uma força própria, né? Um dos filhos ilustres do seu Francisco, o cantor Luciano, não pôde ir ao velório. Ele se recupera da Covid-19. Artistas, como a dupla de Paulo e Paulino, e autoridades, como o prefeito Iris Rezende, estiveram no velório. O cantor Zezé de Camargo chegou acompanhado da mulher, da filha Vanessa e da mãe, dona Helena. Ele estava muito abalado. Por incrível que pareça, essa doença acabou me dando um presente. Foi meu pai durante um período comigo. Mas, quando você recebe a notícia da chavinha, que virou a chavinha, é muito dolorido. Dói muito. Fica o exemplo e a saudade. Ele fazia a gente sorrir, ele contava os causos dele, contava as mentirinhas de pescaria dele. Mesmo ele sabendo que ele estava sofrendo, nós sabendo que ele estava sofrendo, ele dava um jeito de levar alegria para a gente. Então, se você recebeu a gente sube a 건강er para a gente. Então, senão, eu vou deixar realmente,